Olá, irmãos e irmãs! Hoje, quarta-feira, e a Igreja nos convida a celebrar São Bartolomeu, apóstolo, um dos primeiros discípulos a seguir a Jesus Cristo e, assim, fazer esta experiência amorosa com Jesus. Que nesse dia também nós possamos fazer esta experiência com o encontro com Jesus e, assim, também nos deixar encontrar por Cristo. Fazer com que esta palavra de hoje seja esse instrumento para que Jesus possa se encontrar conosco e nós nos encontrar com Jesus. Minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pela Rede Católica da Igreja, nesse programa diário, uma palavra para o seu dia, aqueles também que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, aqueles que de um modo especial compartilham a palavra, aqueles que não guardam para si esse tesouro que é a palavra de Deus, mas compartilham com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que amam. Vamos juntos, novamente, nesse dia a meditar a palavra, pegue sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 ao 51. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse, Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi? Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a graça neste dia de vencer as resistências, tudo aquilo que nos impede de chegar perto de Jesus, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos aprisiona. A palavra de Deus é como esse desprendimento, nesse encontro com Jesus. E aí nós vemos dois personagens, Felipe e Natanael. Felipe que ouve a voz de Jesus e segue Jesus. E aí nós vemos uma experiência belíssima, quando nós fazemos esse encontro com Jesus, nós não queremos guardar esse segredo, mas nós queremos também que outros tantos possam fazer esta mesma experiência de ouvir o chamado de Deus. Se hoje você está tendo esta oportunidade de ouvir a voz de Jesus que diz, segue-me, não tenha medo de dar a sua resposta e ao mesmo tempo, não guarde esse chamado simplesmente para você. Se você é pai, é mãe de família, não guarde esse chamado simplesmente para você. Convide também o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. E aí vamos todos juntos para perto de Jesus. Jesus te chama neste dia. O que você vai responder a Ele? Jesus diz, segue-me. Felipe sai pelo caminho e encontra Natanael. E testemunha esse fato a Natanael, dizendo, Encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas. Encontramos Jesus de Nazaré, o filho de José. Veja a resistência que Natanael tem no seu coração e muitas vezes é esta a nossa resistência. De Nazaré pode sair coisa boa. E aí nós ficamos inventando história. Ficamos dizendo que nós temos muitas coisas. A partir do momento que nós ouvimos esse convite dos nossos amigos, vamos participar da Santa Missa, vamos fazer uma oração, vamos fazer um grupo de oração. Qual a resistência que você ainda carrega no seu coração? Veja a resposta de Felipe. Vem ver. Felipe não quer simplesmente anunciar. Quer que Natanael faça esta mesma experiência. Assim que todos nós possamos fazer esta experiência hoje com Jesus. Vem ver. Faça você também essa experiência. E aí nós vemos a ação de Jesus na vida de Natanael. Antes de ele dizer uma só palavra, Jesus já diz, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Quando nós nos aproximarmos de Jesus, o que será que Jesus vai dizer de nós? Será que vai dizer a mesma coisa? Aí vem alguém sem falsidade, com um coração puro. Será que é isso que Jesus vai falar sobre nós? E Natanael diz a Jesus, de onde me conheces? Aqui nós vemos que muitas vezes nós ficamos nos escondendo de Jesus. Jesus já nos viu há muito tempo. Não se esconda de Jesus. Procure se dar a conhecer, deixe Jesus se aproximar do seu coração. Não tenha medo dele. Podemos até questionar, de onde me conheces? E Jesus já nos viu há muito e muito tempo. Procure ser amigo de Jesus. E através desse encontro, nesse dia, onde nós rompemos com as resistências, que o nosso coração possa estar junto ao coração de Jesus. Procure nesta meditação de hoje se imaginar, dando este abraço, amigo em Jesus. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria. Abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. E até o próximo programa.